Agora eu sou bonzinho com vocês e se fosse outro no meu lugar não ia nem avisar, já ia ligando. Quem atendesse, atendesse. Quem não atendesse, não ia ganhar mais. Preste atenção nas regras. São simples. É pra quem curtiu e comentou a minha foto com a Maria. Agora preste atenção. Eu não vou ligar pra quem não me segue, viu? Porque tem muita gente aqui que acaba assistindo a gente e às vezes nem segue. Inclusive o aplicativo tá mostrando que existem milhares de pessoas que só ficam ali assistindo todo dia e nem seguem. Então ó, só vou ligar pra quem me segue. E outra coisa, antes do alô, porque vocês vão conhecer a minha voz. Vocês vão falar qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil. Vou ligar pra quem tá lá no comentário. Vou dizer, olha, o alô. Aí a pessoa vai dizer, eita glória. Igual aquele programa que tinha no SBT, o Fantasia, vocês lembram? Então não podem falar o alô. O alô só vai ser, só pode falar o alô depois do eita glória, entendeu? Ó, eu vou ligar pra você. Quando vocês ouvirem falando alô, aí vocês, eita glória! Aí sim, vocês vão ganhar os mil reais, tá bom? Infelizmente quem não falar o alô não vai ganhar e eu vou partir pra outra ligação. Então vocês prestem atenção que eu poderia tá nem avisando. Eu tô avisando a vocês. Porque eu não quero ligar, tem que ligar pra outra pessoa. São cinco que eu vou ligar agora, tá bom? Fiquem atentos. Meu pai do céu, vai começar. Ô, meu amor, você tá emocionada, minha gata? Ô, minha linda, eu tô tão feliz que você vai levar pra casa esses mil reais. Você é da onde? Natasha, você tem noção, Natasha, que mais de meio milhão de comentários deixou o cor no meu coração pra te escolher e te ligar? Tenho. Ô, meu Deus, você tava precisando desse valor, Natasha? Muito, muito, muito. Você tem filhos, meu amor? Tenho dois meninos, um de 12 anos e um de 8. Ô, meu Deus, que coisa linda. Natasha, você é da onde mesmo? Minha feca, eu já me esqueci. São José dos Campos, São Paulo. São Paulo, né? Que coisa linda, meu amor. Pois olha, tá chegando aí pra você. E eu já te mando, você, já mando o comprovante já, viu, minha gata? Tá bom. Ó, Deus te abençoe, Natasha. Olha, que Deus abençoe você também. Eu amo, amo, amo você e o Carlinhos muito, 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 muito. Amém. Eita glória, Natasha. Eita glória. Ô, ela tá emocionada. Ela mal conseguiu falar. Essa minha gostosa, linda do... A hora que você falou que você ia começar a ligar, eu fui orar antes pra pedir pra Deus que se eu realmente estivesse precisando mais do que as outras pessoas, que eu fosse a escolhida. E eu tô entre uma delas. Entre a primeira, né? Amém. A primeira, a primeira da noite hoje, meu amor. Pois olha, já te mando o comprovante, viu, Natasha? Um beijo do Lulu, meu amor. Beijo. Dá um beijo no Carlinhos, um abraço. Doce. Eu amo muito você, tá? Obrigado. Viu, minha gostosa? Se tiver marido, diga-lhe que eu chamei de gostosa ou não, viu? Deus me livre, tá repreendido. Me deu até calor. De tão nervoso que eu fico, ansioso, meu pai. Ai, vamos pra mais um. Que seja a vontade de Deus. Eu quero muito agradecer a Ele. Porque quando é que eu me imaginei, minha gente, poder fazer isso por vocês? A gente sempre imagina, mas a gente não sabe que esse dia vai chegar, né? Eu só agradeço sempre a Deus. Toda honra e toda glória é dada a Ele. Somente a Ele, a Ele, a Ele. Ai, eu te amo, papai do céu. Ai. Eu já cheguei a ganhar 20 conto trabalhando. 20 reais no mês. Quando eu trabalhava como modelo. Pra agora poder presentear seguidor com mil reais. É muita honra, né? Deus é maravilhoso, Senhor. Obrigado. Vou ligar agora. Chega. Cuidado. Eita, Glória. Como é seu nome, minha gata? Eu te chamo Janaína. Janaína, você é de onde, Janaína? Ah, meu Deus. Cristina, você é de Santa Catarina. Ô, Janaína, você é de Santa Catarina, não é isso, minha gata? Isso, de Cristina, você é de Santa Catarina. Mulher, deixa eu te falar. Eu te liguei, você não sabia nem quem era. Já falou. Eita, Glória. Se fosse cobrança, mulher. Não, porque eu tava olhando e eu tenho história. E a nossa, a gente veio, eu fui a primeira. Ela falou, né, que fez uma oração pra eu ser a primeira. Aham. Aí, na hora, eu peguei uma oração mensalhão. Então, toque de oração que eu seja a segunda. Meu Deus, eu tô tudo arrepiado. Sabe por quê? Porque você tem noção que é mais de meio milhão de pessoas comentando. Deus vai lá, toca no meu coração. De milhares de números, eu vou lá e te escolhi, Janaína. Não, não, não. Eu não queria estar gravando isso. Eu não sou eu. Você vai acompanhar tudo no meu Instagram, minha gostosa. Deixa eu te falar uma coisa. E você trabalha com o quê? Me diga. Eu faço unha. Eu sou uma micro-infada. Toda a minha inscrição eu trabalho fora. Não, não. A Janaína tá falando que ela queria muito esse valor pra ela poder fazer o custo dela de manicure. E quanto é que custa, minha gata? R$ 700. Quanto? R$ 700. R$ 700. O bom, minha filha, é que o resto já fica pro lanche, né, liga? Nossa, eu vou ficar com R$ 700. Meu Deus, eu fico tão feliz, Senhor. Obrigado. Janaína, pois você é a minha segunda premiada de hoje, meu amor. Oi, meu amor. Que você possa fazer um bom uso, que você tenha milhares e milhares de clientes. E o, minha gata, que você faça o maior sucesso aí em Santa Catarina. Ah, obrigada, obrigada. E quando eu for pra aí, eu quero fazer a minha unha com você, viu? Que tá cheia de cutícula a unha. A unha, a faca tá sua. Eu falei que o meu marido pega no meu pé, que eu falei que eu tava fazendo uma paz. Eu falei que o meu carminho. Oh, meu Deus do céu. Ó, a minha unha. Janaína, assim como você e a Natasha, vocês oraram, né, pedindo a Deus. Então, se vocês pediram, eles atenderam. Deus não faz nada à toa. Na verdade, ele que tá me usando aqui pra ligar pras pessoas certas hoje. Sei que tem milhares também. Mas, meu amor... Sempre. Eu te mando já o comprovante, viu, minha gata? Amor, muito obrigada, hein? Manda um beijo pra todos, meu Deus do céu. Manda o sim. Ó, um beijo no seu coração. Deus te abençoe, minha gata. Cheiro. Amém, obrigada. Eita glória, eita glória. Eita glória, Senhor. Ô, glória, ô, glória. Que lindo. Tô toda arrepiada, emocionada. Vamos pra mais um. Alô? Alô? Oi? Oi? Ô, você disse oi, era eita glória. Tá? Você disse oi, era eita glória. Aqui é o Lucas Guimarães. Lucas Guimarães, mano. Ah, mano, a bola. Tô dizendo... Menino, que carregado. Oxe, tá doido, né? Menino, tu botou o número. E por que você coloca o número lá na bio? Você tá doido, ué? Oxe, nem me esculhambar. É bonito. Fala alguma coisa. Tá mudo, ué? Menino, eu fiquei manso. Agora, xô, xô, xô. Ainda bem que o Humil não foi pra você. E ainda deixou o número nos meus comentários. O seu número. Oxe. Xô, cão. Eu fiquei tão nervoso com esse cão que eu... Diz que é a bio. Não é a bio, não. Nos comentários. Que ele deixou o número nos comentários. Menino, eu vou ligar pra ele depois só pra escolher o baile. Ele vai ver. Me aguarde, agora tô sem tempo. Acontece. O bom é que eu posto. Eu sou transparente. Eu posto tudo. Comigo tem essa não. Você já me conhece, já. Olha. Cadê? Atenda. Alô? Eita, Glória. Eita, Glória. Foi, minha amiga. Lucas, você ligou pra mim. Acredito, meu Deus. Eu liguei pra você, minha gata. Você é da onde? Eu sou de Alagoinhas, Bahia. Eita, da Bahia. Um cheiro pro meu povo da Bahia que eu amo. Qual é a sua graça, meu amor? É, Viviane. Tô toda arrepiada. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Viviane? Eu não acredito. Tô toda arrepiada. Meu amor. Pois olha. Eita, Glória, minha gata. Vivi, né? Eita, Glória. Deus, Viviane. Minha linda, me tirou uma dúvida. Você tem filhos? Tenho, tenho uma filha de 10 anos. E você trabalha com o que, Vivi? Geovana. Eu sou psicopedagoga. Psicopedagoga? Psicopedagoga. 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 Pega-goga. Psicopedagoga. Trabalho com crianças, com necessidades especiais. Crianças, adolescentes. Me ajudam. Psicopedagoga, né? Isso. Psicopedagoga. Aí você trabalha com crianças especiais aí, meu amor? É. Crianças, adolescentes. Trabalho numa escola, num colégio particular. Que coisa linda. Que missão linda. Você sabe que é uma missão isso, né, Vivi? É. Eu tô emocionada. Tô toda arrepiada. Meu Deus. Tô tinha que acreditar. Oh, pois Deus tocou no meu coração. Ele que tá me ajudando aqui a escolher as pessoas certas. E se eu te escolhi, é porque tem um propósito muito grande esse valor pra você nesse momento. Tem, tem. Eu creio nisso. Assim, gosto muito de você. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma luz linda. Deus te abençoe. Abençoe seus caminhos. Vamos de um coração muito generoso, como sempre. Amém, meu amor. A gente tá aqui pra continuar a nossa missão, que é gigantesca, que é linda. E vocês fazem parte dela. Vivi, depois eu vou te mandar o comprovante, viu, minha gata? Tá, meu amor. Muito obrigada, viu? Eita, Glória! Eita, Glória! Alô, Bahia. Vocês estiveram a ganhadora aí. Eita, Glória! Eita, Glória, Bahia! Viu? Parabéns, Vivi. Um beijo pra essa Bahia que eu amo muito. Vamos pra mais um. Vamos pra mais um. Alô? Alô? Oi. Ô, meu amor, você não falou, eita, Glória. Eita, Glória! Eita, Glória! Oi, Lucas, que maranhe! Eita, Glória! Ô, minha gata, e agora? O que é que eu faço com você, minha filha? Me ajuda, Lucas! Por favor, eita, Glória! Eita, Glória, mulher! Por que você não falou, eita, Glória? Eu falei, alô, mulher! Eu não imaginei que nunca que eu fosse ser sorteada. Mulher, mas imagina, você foi sorteada, minha... Já prestou seu nome. É a Alexandra Dias de Andrade. Aí você achava que eu não ia te ligar, era minha gata. É, na gente, meu clube ficou lá sempre. E você é da onde? Eu sou daqui de Fortaleza, Pajussara. Meu Deus do céu, Fortaleza, Pajussara. Ah, que glória! E você trabalha com o quê? Eu não trabalho, eu tô desempregada. Mas botou currículo, não foi minha filha, não escanto? Foi! Ai, não, meu Deus! Só esperando ser chamada, com fé em Deus. Com fé em Deus, não é meu sonho. Ela tá nervosa, bichinha, ela falou, eita, Glória. O que é que eu faço com ela, minha gente, me ajuda? Ô, Glória, eu moro com a minha mãe. E eu não tenho casa pra morar. Você não tem casa, não tem emprego, né? Eu moro, só ligar seu carinho. Gente, o que é que eu faço com ela? Ela merece ganhar ou... Gente, eu vou ligar pra ela. Se fosse você, eu fazia a mesma coisa, viu? Não fique com raiva não, nem com olho grande. Mas se Deus me tocou pra mim falar com ela, ela não tem emprego, mora com a mãe, não tem casa. Vou dar pra ela, viu? Cadê? Graças, graças, graças. O que você pode ser acarifado após o sinal? Ai, meu pai, o que foi agora, minha filha? Alô? Moleque, olha, olha o Alexandra, né, Alexandra? Minha filha, você ganhou. Eu não tenho coração ruim dizer que você não ganhou. Vou lhe dar mesmo assim, viu? Esse é o seu número pra eu poder fazer a transferência. Me ajuda aqui, minha filha, que eu acho que ela descarregou da pobre, meu pai. Vou passar pra outra, mas ela já ganhou. Fechou? Vou ligar pra mais um. Boa sorte. Alô? Eita, Glória. Eita, Glória. Mentira, Lucas, mentira. Sou eu, meu amor. Nunca quer. Eita, Glória, minha filha. Se fosse uma... Não, Lucas, mentira, não é não. Sou eu, minha gostosa. Eu não acredito, não. Meu esposo, tá aqui, Érica. Não se preocupa. Ele vai ligar, tá? Dois, eu vou ser a última. Ah, então eu sou nada. Como é seu nome, meu amor? Não, eu me emociono com essas coisas. Lucas. Oi, meu amor, como é seu nome? Érica. Gente, a Érica é de João Pessoa. Ela tá falando que o marido dela disse que sentiu que eu ia ligar pra ela. E ela orou pra isso. Mas também orou pra Deus. Que se não fosse pra ser dela, que não ligasse. E que se fosse pra ser... O marido dela disse que ela ia ser a última. Que ele tava sentindo isso. E ela foi a última, Érica, de João Pessoa. Deixa eu tirar o tiro do viva voz, porque a ligação tá um pouco ruim. Tira do viva voz, meu amor. Pode falar. Tá pra ruim. Lucas, eu tô me tremendo, Lucas. Alva e Maria, eu gosto demais de você. Você não tem noção. Eita, Glória! Eu tenho em 2017, Lucas. Você não tem noção. Eu não perco uma história sequer. Meu Deus, que coisa linda. Meu amor, eu fico tão feliz. Você trabalha, minha filha? Trabalho, não. Lucas, sou desentregada. Ó, tá vendo? Gente, e ela ganhou lá do João Pessoa, essa minha gostosa. Eita, diga... Ah, que coisa linda, Pessoa. Tentei ver você no hotel, não consegui. Ah, quando eu tive João Pessoa, você tentou me ver e não me viu. Foi. Eu não... Eu tô sem carro no momento, né? Aí não tive condições de... Eu amo, eu amo a cidade de João Pessoa. Você viu o quê, do Carlinhos? A ligação tá um pouco baixa, como é? Você disse o quê, do Carlinhos? Já tentei pro show de Carlinhos também. Eu consegui, porque eu não tento, né? Eu também tava desempregada e não tive condições de ir ainda. Meu amor, o pai vai chegar a melhor hora, viu, minha gostosa? Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero conhecer você. Eu quero tirar foto com você. Só tá guardadinho. Foto não, minha filha. Vai fazer o book. Eu não gosto de fazer foto. Já disse que foto é partista fraco. Eu assisto nunca vocês todos os dias. Eu amo todo mundo da vila. Tudo que vocês fazem, eu assisto. Que coisa linda. Olha, pois eu tô muito feliz que você ganhou. De verdade. Agora eu digo marido não. Eu costumei você de gostosa, viu? Deus... Que carinho. Só em você retribuir. Esse carinho, né? Que vocês têm por a gente. E a gente seguir vocês. Acompanhar vocês. Pra mim já é tudo. Ô, meu amor. Eita glória, Erika. Eita glória. Porque temos... É, Lucas. O mesmo que vocês, entendeu? E vocês estão retribuindo pra gente. E a gente ama demais. Amém, meu amor. A gente ama demais. Ah, bivarinho. Eu tô doidinha a ti. Mas eu já disse, Erika. Eu já dei o recado. Minha negra, ele tá com essa cinta. Ele tá um porre, né? Então ele tá bem descansando. Ô, Erika. Já vou fazer amizade já. Ô, Erika, eu já disse, olha. Influenciador. Eu tô falando que eu já vou fazer amizade sincera com você e com os outros seguidores. Eu já anotei o número de todo mundo aqui pra chamar mais tarde. Como é, Lucas? Porque a ligação tá um pouquinho baixo. Eu tô falando que eu vou fazer amizade sincera com você e com todos os seguidores que eu liguei hoje. A gente ama você. A gente ama você. Peraí, senão a Erika vai ficar a noite toda falando, viu? Peraí. Já. E lembre-se, o influenciador que não dá ousadia, que quando você vê, não quer te dar uma foto, lhe trata mal, deixa de seguir na hora, que não merece seu carinho nem atenção, viu? Se ligue. Amém. Tá dentro do meu coração, não é verdade? E aí, vou ligar agora pra outra seguidora. Vocês me conhecem, né, meus amores? Pra compensar a outra que não falou e tá glória. Mesmo assim, eu ajudei ela que, enfim, meu coração não ia deixar eu não ajudá-la. E poderia ser quem fosse, tá? Eu sei que regras são regras. Mas nesse caso, a regra... Vamos pra última. Eita glória! Eita glória! Eita glória! Eita glória! Eita glória, Lucas Guimarães! Meu amor, sou eu. Eita glória! Ai, eu creio que é você, Lucas. Tô arrepiado. Eita glória! Minha filha, se fosse uma dívida, minha filha, você ia falar, eita glória, mulher, pra dívida, não ia dar certo. Eita glória, Lucas Guimarães! Fala com o tio. Meu amor, como é o seu nome? Boa noite! Boa noite! Cíntia, meu amor, você é de onde, Cíntia? Sou de Aracaju, Sergipe. Eita glória, Aracaju! Amo o povo de Aracaju, meu pai do céu! Cíntia, somos pertinho, você é quase minha vizinha. É só a gente atravessar o rio nadando. É só atravessar o rio, já tô aí. Cíntia, um beijo, meu amor, pessoal de Aracaju. Muito obrigada, seu marido tá mandando aqui de mim, que não atrasava. Como é o nome do seu marido? Tu é um homem sem fé, que não tava acreditando ou não tem fé? Ah, ela acreditou, ela acreditou até o último instante, velho. Meu Deus do céu! Vem cá, e ela trabalha com o que, essa sua gata? Ela trabalha com o que, essa sua gata? É, tá glória! Aí você disse que essa... Meu Deus do céu vai ser minha, em nome de Jesus. Ela disse que a última ligação ia ser dela. A gente, eu sei que muita gente orou. Eu creio. Mas é engraçado hoje que a gente viu, quando a gente pede a Deus com fé, com fervor, ele vai lá e atende a nossa oração. Eu tô me tremendo, Lucas. Coisa linda, Cíntia. Quando eu ouviu, quando eu ouviu o telefone tocar, minha credibilidade... Você já imaginou que era eu, Cíntia? Você tem quantos filhos? Eu só tenho um. Ah, meu... E você trabalha com o que, meu amor? Sou promotora de vendas. Que chique. O que é isso mesmo, Cíntia? Eu abasteço o e-or-gulto no supermercado. Ah! E é? Quando eu for aí, material, vai. Fechou. Deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Deus te abençoe. Abençoe o Lucas. Abençoe o Gabriel. Viu? E eu vou te mandar o comprovante. Tudo que eu tenho que... Aquele povo que é representante, né? De assim, no supermercado. Que chique, meu amor. Traga o Zé Orgulto aqui pra casa, minha filha. Ô, Cíntia, eu falei assim, traga o Zé Orgulto aqui pra casa, que eu amo tomar no café da manhã. Ué, Deus me abençoa. Eu sempre fui abençoada. Amém. Você é abençoada, sim. Porque, ó... Não que os outros não sejam, mas foram mais de meio milhão de comentários. Então, eu falo que... Milhão de pessoas. Eu fui acontemplada. Ô, glória. Eita, glória. Eita, por isso que é glória. É benção. Eita, glória. Ô, Cíntia. Pois, meu amor, vou te mandar o comprovante. Meu amor, obrigado pelo seu carinho. Eu vou ligar pra você. E você vai passar a conta tudo certinho pra me fazer a transferência, viu? Tá certo, viu? Eita, glória. Eita, glória. Pessoal da Aracaju, um beijo, Aracaju. Vocês tiveram a Sejipana que ganhou. Beijo, Cíntia. Beijo, Carlinhos Maia. Beijo, Cíntia. Beijo, gostosa. Beijo, tchau. Ai, que coisa mais linda do mundo, gente. Obrigado, obrigado pelo carinho que vocês têm com a gente. Ai, que lindo. Eu tô emocionado. Meu pai do céu, Silvio Santos, que lute. Porque agora é um quadro meu esse pra vocês. Presentear e retribuir tudo que vocês fazem por mim. Abaixo de Deus. Se não fossem vocês, nada disso aconteceria. Vou agora que eu vou ligar pros meus amigos, vocês. Vou ligar pros meus besties agora, pros seis besties. Menos aquele outro fio de uma mãe, que eu não quero nem papo, aquele ignorante, né? Depois vai assistir os stories e vai ver que perdeu. Ou ele achou que era um trote, né? Sei lá, também quero nem saber mais. Aí, como eu disse, vou falar com eles agora mais uma vez. Vou pedir a conta tudo certinho. Então, que Deus abençoe vocês. Um beijo. Amo vocês demais. Agora eu vou falar com os meus melhores, que eu acabei de conhecer, tá? Depois eu falo com vocês. Beijo, meus amores. Beijo, meus amores. Beijo, meus amores. Beijo, meus amores.